Na recepção, a presidente da casa, André Luiz, aguardava os convidados. Dentre os convidados, moradores, colaboradores da instituição e membros da sociedade. Atividades de entretenimento foram desenvolvidas durante o evento em momento de alegria e confraternização. E nas brincadeiras, pessoas ganhavam presentes. Aos contemplados, a sensação era de alegria, por poder ajudar a quem precisa. A sensação é de felicidade de quem está ajudando, porque sabe que eles estão precisando e eles vão ser felizes também com a gente ajudando. E os recursos obtidos em mais um chá beneficente em pró-a-casa transitória André Luiz irá colaborar com os passeios frequentes promovidos aos moradores da instituição. O curso será para os passeios, porque infelizmente para obras o nosso não dá, porque você sabe que o André Luiz é um lugar muito grande. Então, para as obras, nós dependemos, são dos deputados, dos políticos que nos dão. Mas isso aqui vai favorecer o que a eles? Passeio nos restaurantes, eles vão até o shopping, vão no Rio das Pedras, vão em Olímpia. Então, isso faz parte, porque tem que levar o lanche, o refrigerante, para ainda apagar. Às vezes a gente ganha, mas quando não ganha, tem condições de pagarem para ir lá. Ela ainda aproveita para agradecer a todas as doações, inclusive a do artista plástico Renato Amzi, que doou uma bela obra. Olha, o Ramsey, o Renato Ramsey, é maravilhoso. Ele nos mandou esse quadro, que era para o chá. Então, ele vai ser o carro-chefe. Então, vai ter uma cartela só com ele. As professoras das atividades recreativas da casa ainda confeccionaram lindas lembranças, para marcar ainda mais esse dia de solidariedade. Legenda Adriana Zanotto